Esqueci como é que a gente se apaixonou Me diga que valeu a nossa separação Me senti que perdeu com ganhas de paixão Me diga que o amor bateu no coração E sou o que estou da nossa desvião Olha, dessa vez se corte a nossa disfunção Briga de casal é a dose da minha coração Glória, meu amor, não deu pra segurar, é gratidão Glória, meu amor, não deu pra segurar, é gratidão Meu amor, seus olhos hoje no meio se perderam na canção Sua imagem, sua imagem apagada, é um monteiro da relação Glória, meu gato, fora de maçã de alho Eu me esqueci como é que a gente se apaixonou Meu amor, todo amor jogado fora em pração de ar Eu me esqueci como é que a gente se apaixonou